Mais um ano nós vamos estar realizando essa edição, né, Secretaria de Esportes aí. E esse ano, o ano passado já foi diferente dos outros anos, que geralmente eram escolas, né. As escolas tinham que correr atrás e providenciar, e aí tinha alguns pais que tinham filhos em outras cidades, moravam aqui, mas os filhos estavam em outras cidades, não estudavam nas escolas e tinha essa queixa. Então daí nós abrimos para ser para todos os pais da cidade e que até os filhos estejam fazendo faculdade ou estejam em outras cidades. E aí sempre também tem o questionamento que quem é pai não jogava, e aí esse ano nós decidimos fazer duas categorias, a categoria pais e a categoria livre, deixando claro que é só para as pessoas aqui do Alto Garças, né, que moram aqui, que comprovadamente estejam morando aqui, e aí tem que optar, quem joga nenhuma não joga na outra. Quem for pai e optar jogar na livre não poderá jogar na categoria pai, e quem não é pai não pode jogar na categoria pai, né. Então aí tem a opção de jogar na livre. É uma ideia assim, é uma ideia para oportunizar todos jogarem, né, tem os jovens e adolescentes também que precisam ter esse tipo de evento, essa competição, para eles poderem ser sempre incentivados, né, inseridos aí no esporte. E essa que é mais a nossa ideia, pegar essa categoria livre, procurar pegar esse pessoal mais novo, e na categoria pais poder oportunizar os mais velhos. E as inscrições já estão abertas? Isso, as inscrições já estão abertas, encerram dia 4, com a previsão da gente começar dia 7, e finalizar aí no dia 3, aí no dia dos pais, no domingo. Bom, Ituli, como vai funcionar a situação de premiações dessa competição? Então, Luiz, nunca teve, assim, premiações de valor em dinheiro, né, sempre foi troféu e medalhas. Esse ano, o secretário de esportes aí decidiu, o Chaita, juntamente aí com a Prefeitura Municipal, decidiu pagar uma premiação, mas é uma premiação simbólica, só para, por exemplo, o campeão aí, depois quiser reunir com a turma, quiser fazer um churrasco, alguma coisa, só uma premiação mesmo simbólica. Lembrando que não é entregue em dinheiro, é uma premiação paga pelo sistema da Prefeitura, né, então, leva aí geralmente, geralmente aqui a gente está pagando de 5 dias em diante, mas o prazo que a gente dá é 30 dias úteis. E onde que vai ser realizada essa competição? Vai ser realizada aqui no ginásio municipal, aqui no Pituchão. E, pessoal, para estar realizando as inscrições, como que funciona? Procurar quem, onde? Isso, Luiz, pode ser feito através do WhatsApp, né, que todos os campeonatos a gente fala na Secretaria de Esporte, mas ninguém vem na Secretaria de Esporte fazer as inscrições. Então, o que funciona mesmo é o WhatsApp no dia a dia, então pode estar procurando através do WhatsApp.